o salve salve galera bem-vindos ao canal tio joio vídeo rápido para falar sobre os jogos da Prime Game do Prime Game jogos que estão presentes aí no mês de janeiro certo o Prime Game solta jogos apenas uma vez ao mês dando que a última que eu abrir aqui o Prime Games blog último mês de dezembro eles soltaram os jogos por duas vezes e soltaram jogos dia 27 de dezembro também soltaram jogos antes no início do mês então foram dois dois momentos diferentes e o Prime Game soltou os jogos né então agora a gente tem mais alguns jogos eu notei que alguns jogos vão ficar fixo como era no início do Prime Game bem no início ele era assim soltava alguns jogos que ficavam por muito mais tempo é o caso desses jogos aqui embaixo ó esses games aqui ó o real boot Fatal Fury tem com a sprites o metal slug 3 o SNK 40 do aniversário collection esse aqui ó ela tem um ano inteiro ó para resgatar 30 dias então é a parceria da da Amazon com SNK mais uma vez com esses jogos vão ficar fixos lá então já resgatei já coletei eles eles continuam aqui e quem não resgatou pode resgatar em até 130 dias então tem tempo para resgatar além desses aqui os jogos que entraram no catálogo do Prime lá no dia 27 você pode resgatar ainda que é o caso por exemplo do jogo Dishonored Dishonored 2 que é da GOG também tem um mês para resgate então eles mantiveram esse jogo aqui então quem assinar o Prime agora pode resgatar todos esses jogos aqui todos esses aqui e mais os povos que entraram hoje a faraway 2 faraway 2 é um jogo de quebra-cabeça muito legal tá vou mostrar dentro do app tá esses jogos aqui esse que eu não conheço em esse nem esse então assim os que eu conheço esse também também esse aqui não e nem esse esses jogos aqui pessoal dois são da GOG vou mostrar com ativar é bem simples né vai clicar aqui de evil if 2 fica em clean now e aqui gera um código logo aí tu clica aqui em GOG copia aqui né clica no copiar vai em GOG.com e dentro do GOG.com então você vai colar código aqui tá explicando ó continue e aí coloca para reading para confirmar e pronto já está resgatado mais um jogo para mim a biblioteca aí tá da GOG eu abri aqui a minha biblioteca games mais um jogo aí tá aqui fica em ordem alfabética ó até aqui ó e viu enfim né o outro game também tá agora deixa eu voltar aqui para página então esse já foi resgatado e aí já está resgatado esse aqui o outro é esse aqui ó bit cop é a mesma coisa vai em botãozinho aqui da GOG que é o blog.com.com.br reading cola e continue reading bit cop é um o nome de 999 game aqui e se trata e a questão do idioma inglês português Brasil ele tá em português bacana e os outros jogos da Prime Games pode resgatar direto do aplicativo do Prime Games é esse aplicativo aqui ó então aqui dá porque a gente pode resgatar aqui esses quatro jogos eu falei eu falei um jogo quebra-cabeça do caminho aqui ó tem que fazer os quebra-cabeça é bem legal aqui pelo visto é no meio da floresta né o outro faraway ele é no meio do deserto aqui é uma parte mais de das florestas children e o chiquinho e quem pode-se galinha policial não conheço a não minto que eu não conheço eu posso testar o jogo tá faço download do jogo testo aí eu só poder ver como é que é isso aqui é que a gente cortar grama um clássico jogo tá tem uma fanbase bem grande por incrível que pareça o pessoal que gosta de cortar grama tá aí o jogo tão polêmico né entrou aí no xcloud eu só não deu muita moral se quer outro também que tava no xcloud ou ainda tá não tenho certeza eu tenho vários quebra-cabeça para fazer tem que fazer aqui tem a nave bate tem que conseguir escapar da nave e tal é um monte quebra-cabeça né eu acho que não teclado e mouse ele é um pouco mais fácil de jogar controle eu tenho que experimentar o pessoal é isso aí então todos esses jogos aqui ó pode resgatar pelo launcher que é esse aplicativo oficial da Amazon e fora daqui mais três jogos ali e tem ativação pela gog pessoal é isso aí muito obrigado até a próxima um forte abraço e tchau tchau O que foi? o que foi? o que foi? o que foi?